Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao VDC, o canal que a gente filma o nosso cotidiano, os nossos dias. Enfim, se você caiu aqui de paraquedas, esse aqui é o nosso canal que a gente filma o nosso cotidiano. O vídeo que vocês vão ver agora foi do nascimento da Lavínia, que é a nossa nova sobrinha. Olha gente, foi assim muito tumultuado pra mim gravar, porque eu tinha que ver minha irmã, ver minha sobrinha gravar, tirar foto, tudo eu. Porque foi eu que entrei no Centro Silvestre. Então, não fiquem chateados se eu não tiver gravado detalhezinho, porque eu fiz... Mas dá pra ver, foi emocionante. É, eu fiz o máximo que eu fiz. Então se você já gostou do canal, já simpatizou com a gente, já se inscreve aqui. E os peixinhos do lado da alegria que já são fiéis aqui no canal, já deixa o like aí por essa nova membro da família Antella. Ó gente, ela é muito fofa, a Manuela tá apaixonada por ela. Sobe aí, cara, essa cadena você falando. Deixa eu aqui. Então tá nem aparecendo. Enfim, deixa o seu like aí por esse novo acontecimento na família Antella e em breve aí, será que é o nosso? Eu já tô tirando de letra, já posso ter um time de futebol. Já tá treinando. E a gente já gravou muita coisa com a Lavínia, já gravamos visita, isso aí vamos ficar pros próximos vídeos. O episódio de hoje é o nascimento dela e mais um pouquinho dela em casa, espero que vocês gostem. Clique em gostei agora e... Pera, a gente acabou de chegar. Eu tô aqui do lado de fora do parque, porque o parque tá muito som, né? E, gente, gente, tem que ter noção, eu cheguei aqui, era oito horas da manhã. Já são cinco horas da tarde e nada ainda, o coração tá bom, né? Tenso. Minha irmã tá azul de fome, estressada, irritada. Vou filmar o parto, eu que vou atrapalhar com a irmã e vou ficar daqui do dia 21, que é uma quinta até sábado. Então, eu vou gravar tudo pra vocês, ela pequenininha, bonitinha, gostosinha, tudo entra pra perto. Mas, gente, tô aqui com o coração. O Luan vem amanhã visitar a Carlinha, então ele tá aqui comigo. Então é isso, espero que vocês gostem do vlog. Eu não sou muito bubba no vlog, mas vou fazer de tudo pra filmar, né? Então, eu vou dar um tempo, ela tá no papo, a minha irmã tá muito estressada, porque ela tá com fome, gente. Ela comeu seis horas da manhã e são cinco horas da tarde, eu vou ter doze horas de jejum. A menina tá querendo comer até a mim viva, mas é... é isso. Tô daqui a pouco. Olha o humor de quem tá esperando a filha. Fala com o que eu tava falando, que você queria beber o quê? Tudo o que eu queria, gente, tudo o que eu queria era um copo de água muito grande, com muito gelo, bem geladinho. Já ia ficar feliz, não precisava nem comer, só queria um copo d'água. Você comeu que horas seis, né? Então, a minha primeira refeição hoje foi às seis da manhã e depois eu não comi mais nada. Ai, que maldade, gente. E são seis horas da noite e eu estou aqui morrendo. Gente, olha que bonitinha, a gente botou as bolinhas, ali tem o quadrinho e o Lzinho da Lavine. E essa bolinha eu comprei e escrevi... Ai, caraca, deixa eu ver se dá pra ver, não sei se dá pra ver. Lavine, 21 de junho. Ó, gente, pô, pô. Mas a irmã tá muito estressada, gente. Acho que ela só vai ficar tranquila quando ela lá estiver aqui e ela fomeu um prato de arroz de feijão. Ah, com certeza. Gente, se eu não morrer, né, porque eu tô aqui desfalecida. A minha pressão estava um pouquinho alta de manhã. Mas nesse exato momento acho que ela abaixou tudo. Então, tem mais de força pra levantar os braços. Gente, vocês me entendem, ó. A minha irmã é um ser muito envergonhado, muito diferente de mim. Aí, o roupãozinho que a gente coloca é pra frente o bumbum ficando lá de fora. Cara, ela ficou muito irritada por hoje. Tentando tampar o bumbum, irmã. Lavar o bumbum de fora. Ela cala a boca, garota. Vamos fazer a hashtag Carlinha deixa o bumbum de fora. Nunca. Nada disso. Não sei, Luísa. Constrangidor, essas coisas no hospital. Eu nem ligo, gente. Ainda ando, ainda rebolo o bumbum. Gente, eu juro, quando a gente estiver descendo, gravo mais um pouquinho a gente descendo, tá? Um beijo. Só uma benção, mas de boa pra fechar. Mentirinha, irmã. Tá bom, tia. Amém. Muita gentil, tia. Pode ser. Eu. Beijo, tchau. Eu sou muito gorda, gente. Hoje tem uma bolinha. Muita escola, bebê de cintia. Tem velhinho, cabeluda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Gente, são duas e... Então, três horas da manhã, parece que são quatro horas da tarde. Lala já fez um cocô ultra chiclete, que eu fiquei nervosa pra limpar, mas eu me peço, gente. Meu Deus do céu, olha que bonitinha, gente. É o amor da mamãe que tá aqui, menino. Esse cocô é uma bonitinha. Eu sou muito linda, sabe, minha tia? Sou uma vez linda com a minha mãe. Muito fofinha. Minha amiga mamãe. Veja, minha irmã ainda está sem comer. Diz ela que está morrendo, está morta a vida. Exatamente. Sem água, sem comida. Ela só vai poder comer seis horas da manhã e beber água seis horas da manhã. A bichinha aqui está sinistra. Gente, o cochilo, corta, o cochilo, a colar, só a gente... Agora eu dei um pouquinho, leve, né, para a irmã, mas já vou botar ela de volta no lugar para nós, tomar no colo. Mais tarde eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Bom dia, gente. Hoje a gente está no segundo dia. E hoje está tudo muito... Apesar de que a gente não dormiu, porém eu já estou tomada banho. Assistindo o lojô, irmãzinha já tomada banhinho. Graças a Deus. Penteada, almoçada, café da manhã, sem soro. Ah, graças a Deus, gente. Estou tranquila, sem que os troços penduraram. Gente, olha que bonitinhas as bolinhas, que eu esqueci de mostrar as bolinhas da Lala. Eu não sei se eu mostrei ontem, mas olha que fofo. Lindo essas bolinhas. Aí tem o Lzinho dela aqui. E o quadrinho dela que eu não tinha como pendurar na porta, a gente colocou aqui. E aí a gente está aqui esperando a bubuquinha, que foi tomar banho também. E não chegou até a bola. Até a bola não chegou. Mas aí a gente está aqui assistindo o jogo. Feliz e contente. Mais tarde o Luan está aqui para gravar com vocês. Teve uma enfermeira que me contou dentro do elevador. Eu falei, conheço você. Conheço o seu rosto. Eu quieta fiquei. Eu falei, é mesmo ela. Não sei de onde. Eu falei, provavelmente do YouTube. Eu falei, não sei de onde eu falei, mas ela considera alguma filha, alguém deve assistir e deve ter visto o meu rosto. Mas enfim. Olha a lembrancinha aqui, fofo da Lala. Calma aí que eu peguei dois. Olha, gente, é um caderninho. Anotações gerais. As primeiras fotos da Lala. Ai, gente, esse diáriozinho. É tudo de bom. Muito fofinho. Primeira escola, né? Meu pezinho. Minha mãozinha. Mensagem da mamãe. Tudo isso que eu vou escrever ainda, né? E eu que sou a festa da família. Mensagem do papai. Mensagem das visitas que vão chegar hoje. Porque ontem, né? As visitas não conseguiram chegar aqui. Esse parto era para ser ocorrido duas horas da tarde e o parto aconteceu sete horas da noite. As pessoas que o vinham visitaram antes e não puderam vir. Então só tem hoje para visita. Exatamente. Acho que é isso, né? Deixa eu pular, senão... É, o resto é, ó, fotinhos da minha festa, primeiros espaços, anjado. Gente, eu sei que o diário dela é muito fofo, olha. É uma graça. Então, gente, é isso. Essa é a nossa rotina, a rotina de cabeça. Eu vou ver se eu consigo botar gravando eu tentando limpar a fraldinha dela. Não sei se a minha irmã hoje vai limpar, né? Vamos ver como vai ser. Uma coisa eu volto. Fui. O dia seguinte... Você filmou hoje? Já, ligou a noite. Eu vim aqui agora, gente. Eu apareci no vídeo lá no meu próprio canal, não estava aparecendo. Cheguei aqui, são oito horas... Oito horas. Aí, vou pegar? Vai. Primeira vez pegando a minha mais nova sobrinha, Lala. Segura aqui, gente. Dá para olhar, Lala. Ai, tenho nervoso. Tem nada. Meu Deus do céu. Ela vai se dar ela já. Não. Estou bem-vindo. Ai, muito bonito. Não falta o teu agora. E aí... Mãe, você tem que pegar quando tiver. Você não vai pegar? Peguei o Alex aqui. Toma, toma, toma. Chega, chega. Ué? Ai, meu Deus do... Que tio chato do carvalho. Está toda boba. É o tempo que você comeu. É... Novo membro da família, Lala. Novo membro da família, gente. Já vou comer? Família Antela e agregados. É. Família Antela e coelho. É, eu não colo. Eu vim aqui visitar hoje, eu e o Leandro. Passagemzinha rápida, né? Porque o estacionamento vai ser sete e pouco. Aí eu vou ter que ir embora daqui a pouco. Meu Deus. Ferrada, Leandro. Por quê? Eu estou ferrando. Não é nem dois palmos. Olha isso. Minha mão, um palmo. É. Mas eu não passei mal assim no dia. Parece uma bonequinha, tá ligado? É bom? Tô com saudade? Um dia só sem me ver, já tá assim. E vai dormir aqui hoje de novo. A Paula vai dormir aqui no hospital ontem. Vai dormir no hospital antes de novo. Menina, todos achavam que eu já era mãe. Por quê? Porque você tem jeito, certinho. Eu tô me tirando de letra. Ah, mas a Paula é sinistra mesmo com o bebê. A Paula tá tirando maior onda. Ela sabe tudo, ela faz tudo, ela só corre. Lázima. Menina. A Paula nasceu com a sua mãe. Ela não ciúme, né? Amaral. Paola, a Lázima tá achando que você aqui é a mãe dela. Ela tava procurando a Paola. Não, mas aí, na moral, tem que concordar. Tem muito mais gente do que tu, cara, com criança. A Paola, a Pa... É, a Paola. A Paola tirou onda. A Paula é sinistra mesmo. Tirou. Os balãozinhos ainda tão, a Mariana falou que era dois dias. Senão ela deixar na... Eu vou ter que continuar deixando a câmera aqui com a Paola pra ela continuar. Espero que esteja bom. Eu vou ver quando eu vou agitar. Espero que você tenha filmado direito. Como dá? Porque a Paola é danada. Agora deixa a câmera pra ela, eu vou ver quando eu vou agitar. Ela não chora. Um minuto de vídeo. Deixa eu falar, eu tô... Mas a gente tem que filmar com as pessoas. As pessoas gostam de ver. Mas eu tô tomando, mas eu tô tomando. Enfim, eu vou deixar continuar a câmera com a Paola. Ela ir fazendo as coisinhas com ela lá, pra vocês verem e acompanharem. A gente falou pra vocês que é mostrar tudo. E a gente vai mostrar tudo. Daqui a pouco eu vou pra cá. É, também amo. Tô pensando que você interessa. Tá toda largada, todinha. Tá largada muito mais. É, tem que estar estilosinho no hospital. Ai, meu coração do meu atalho. Enfim, eu vou dormir sozinho em casa hoje de novo, né? Dois dias já. Só quando é casado, dorme sozinho e sente falta. Ah, que perigão. E a Paola vai continuar aqui no hospital. Que isso, pa. E eu vou deixar a câmera aí com ela. Ela vai filmando as coisas, tá bom? Então apareci no vídeo aqui só pra dar um oi. Que nesse vídeo ainda não apareci, né? Então, continue o vídeo com a Paulinha. Daqui a pouco eu vou pra casa e é isso. Bom dia, gente. Gente, o hotel aqui é muito raro. Porque eu não terminei o volo do nascimento da Lavínia no hospital. Tem água aqui? Ai, meu Deus. Ó, o meu primeiro banho em casa. Que isso, fome, filha? Você acabou de papar. Tia ama, né, filha? Cadê seu Tindinho Luan? Tá dodói, filha. Não pode viver você, não. É. Seu Tinho Luan tá dodói. Você não pede a vacina. Pode mentir. Tinho Luan tá dodói.